Hoje, dia 9, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o Auxílio Brasil, no valor de R$ 600 e também o Auxílio Gás, que equivale a 100% do valor da botija de gás e também as duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro. Cerca de 20,2 milhões de beneficiários vão receber o mínimo de R$ 600 neste mês. O pagamento estava programado para acontecer no período de 18 a 31 de agosto, porém foi antecipado e começou nesta terça-feira, dia 9, com a liberação de verbas para beneficiários com o número de identificação social NIS, com o final 1. Os demais grupos receberão os pagamentos até o dia 22. O investimento total para o pagamento do Auxílio Brasil em agosto de 2022 é superior a R$ 12,1 bilhões. O valor médio por família é de R$ 607,88. O Auxílio Gás de agosto vai pagar R$ 110 a R$ 5,6 milhões de famílias. O valor médio integral da unidade do botijão será pago nos meses de agosto, outubro e dezembro, uma vez que o benefício é bimestral. Em janeiro de 2023, as famílias voltarão a receber o valor médio de 50% da botija de gás de 13 quilos. Os pagamentos do Vale Gás são feitos nos meses pares, nas mesmas datas das parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final do número de identificação social NIS. Os cartões e senhas de saque do Auxílio Brasil também servem para sacar o Auxílio Gás. O saque pode ser feito nos correspondentes Caixa Q ou no autoatendimento. Já o Auxílio Caminhoneiro, nesta terça-feira, serão pagos as duas primeiras parcelas do benefício emergencial. O valor será de R$ 2.000 e corresponde aos meses de julho e agosto. Estão previstas seis parcelas de R$ 1.000 até dezembro. Agora, o Auxílio Taxistas. O benefício emergencial aos motoristas de táxi, bem taxista, será pago aos profissionais para compensar os efeitos do aumento do preço dos combustíveis. As parcelas desse benefício, no entanto, começam a ser pagas somente em 16 de agosto. Com imagens de Gustavo Henrique, Marcelo Felberg para o Jornalismo da SIC TV.